Oi, eu sou a Isabela! Oi, eu sou o Gustavo! E bem-vindos ao meu canal! Hoje a gente vai fazer o desafio da piscina. E qual é o desafio da piscina, Gustavo? A gente vai ficar, tipo, numa posição ideal, longe da piscina. E o câmera vai ficar fazendo perguntas. E quem errar, vai cair na piscina. Exemplo, eu fiz uma pergunta pro Gustavo e ele errou. Por aí, Betis? Aí, ele dá um passo pra trás, igual ele fez agora. Quem quer ir na piscina primeiro, pede. Ah, e antes que eu me esqueça, o canal do Gustavo é... Drauzio e Matron! E antes que eu me esqueça, também tá na descrição. Então, vamos começar agora. E não pode olhar pra trás pra ver se tá perto da piscina. Qual o líder da equipe de Jovem Titãs? A praia esse. Robin. Certo. Qual o nome do pai da Ravena? Try... Porque eu ia falar essa alternativa, vai ser. Trygo. Tá. Quem são os integrantes do grupo I? Agora você responde ou você anda pra trás. Repete a pergunta. Quais são os integrantes do grupo Ive? Ive? Ive, não sei falar. H-I-V. Qual o nome do parasita que aparece na barriga da Estelar? É... Ai, esqueci. Dez. Nove. Ai, não sei. Vai pra trás então. Qual desses não é o poder da Estelar? Soltar laser pelos olhos, voar, aprender o idioma das pessoas pelo contato labial, superinteligência ou superforça? Superinteligência. E você, Isabela, qual você acha? Superinteligência e ler o que as pessoas estão falando pelos lábios. Qual que era o que você falou? Aprender o idioma das pessoas pelo contato labial? É. O problema é que não tem várias respostas. Qual desses não é o poder da Estelar? Aprender o idioma das pessoas através do contato labial, superforça, superinteligência ou qualquer outro? Super... Força. Enfim, qual que é? Superinteligência. Certo. Superinteligência. Ele acertou, ele anda pra trás. Você ia falar mais um? Você anda. Não, você anda pra trás. Tá. Qual alimento de jovens titãs é conhecido por fonte de proteínas e trocadilhos? Espera aí, eu falei o quê? Qual dos alimentos de jovens titãs em ação é conhecido por fonte de proteínas e trocadilhos? Eita. Qual que é, Isa? Qual que você chuta? Eu nem acho. Ovo. Os dois andam. Não. Os dois ficam no mesmo lugar. Não, os dois andam. Os dois erraram. Eu já vi as titãs em ação. Quem é conhecido como vovô bufunfa? Mamute, Mutano, George Washington ou... Quem é conhecido pelo quê? Ciborgue. Ciborgue. Conhecido como vovô bufunfa. Ciborgue. Eu acho que é o... Como é o nome? Mamute, George Washington, Ciborgue ou Mutano? Mutano. Os dois erraram. George Washington. Quem é inimigo de jovens titãs e é odiado pela Ravena? Terra. Certo. Gustavo anda. Vocês estão dando bem pouquinho, né? É um passo, não... É um passo pra trás. Um passo é isso aqui, ó. É isso. Não é isso. Enfim. Quantos integrantes tem de jovens titãs? Cinco. Certo. Qual o planeta natal da estelar? É... Ai... 10... 9... Mais... 8... Tá vendo aqui? 7... Esqueci. Qual é o Gustavo? Tamarã. Certo. Falta, eu não tenho as perguntas. Agora vai ser outro desenho porque acabou as perguntas. Vai ser sobre a trama da Mônica. É pra ser mais justo porque... Porque eu... Travou? Deixa eu falar. É, fala. É pra ser mais justo porque as alternativas que tinha lá era tipo tio e avô. Sobre o Cartoon Network. Então é mais fácil trama da Mônica. Quem é o líder da turma? Peraí. É... Mônica. Mônica? Mônica? Isa anda pra trás. Ele precisa bater o mesmo tempo e ele falou antes. Então passa. Complete. Cebolinha e... Cananã. São provocadores principais da Mônica. Cosca. Sabena anda. Qual o nome da melhor amiga da Mônica? Magali. Certo. Pau, vem rapidão. Já. Complete. A Mônica pode namorar Tananã no futuro. Cebolinha. Certo. Certo. A Magali quer namorar com Cascão ou Quinzinho? Treiquê. A Magali quer namorar com Cascão ou Quinzinho? Cascão. Eu já estou falando Quinzinho. Certo. Quem? Gustavo. Exponda de acordo com as características. Qual das meninas é namorada do Chico Bento? Peraí, qual é? Qual das meninas, de acordo com as características, é a namorada do Chico Bento? Mônica, Rosinha, Magali ou Denise? Rosinha. Certo. Quem é o inventor da turma? É... Um... 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 Ai, 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 ai. Estou na poxinha. A gente não vai responder, né? Ai, 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 meu Deus. Um... Dois... Dois... Ai, esqueci. Três. E você, Gustavo, sabe? Era provável que eu ia ter falado as alternativas. Então, Isabela, vai pra trás. Qual dos participantes do clube contra a Mônica sempre estraga os planos do Cebolinha? Cascão. Certo. Qual dos canais abaixo transmite turma da Mônica? Fala. Cartoon. Certo. Ai, meu Deus. Qual dos personagens foi criado antes da Mônica? Calma! Desce tão próximo. Vai. Sobe no chinelo. Qual dos personagens foi criado antes da Mônica? Magali, Cebolinha, Cascão ou Franjinha? Magali. Errado. Franjinha? Errado. Os dois andam. Era quem? Cebolinha. Que forma é a casa do Boba Esponja? Abacaxi. Certo. Os dois andam falaram ao mesmo tempo. Esqueci. Eu bati primeiro. Então Isabela, dá um passo pra trás. Como se chama a amiga esquilo do Boba Esponja? Cende. Gustavo bateu primeiro. Como se chama a filha do seu siriguejo? Pérola. Certo. Gustavo, dá um passo pra trás. Qual o nome da melhor amiga do Boba Esponja? Da o quê? Do melhor amigo do Boba Esponja. Patrick. Patrick. Ele tem dois nomes. Patrick Estrela. Patrick Estrela. Está avando pra trás. Não estou, não estou. Qual a forma da avó do Boba Esponja? É, uma esponja redonda. Errada. Cookies. Acho que... Cadê meu chinelo? Acho que estou na beira da morte. Acho. Não só acho. Você acha? Vai. 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 Foi. É, mas... Ah... 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 A feelings. Já seственi agora. Ah... Ah... Minhas costas. Minhas costas. Ah... Minhas costas. Ah... Ah... Eu vou começar a falar. Minhas costas. Morri. Dê-nos quente. Ah, vou mentando, piscina. Ai, esqueci, esqueci, esqueci. Deixa o like e se inscreve no canal. Pera aí, eu pulo, eu pulo. Eu me jogo, Augustafa.